Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bate-papo semanal. Ah, deixa eu avisar uma coisa, né Emerson, que o pessoal... Cadê? Peraí, peraí, peraí. Não, não, não precisa abrir outro vídeo não. Eu fiz uma palestra e tô deixando sempre um jeito de conversar comigo, né? É... Por meio do... Diabo, do WhatsApp. Do WhatsApp. E eu deixei, deixa eu... Aqui, achei, gente. Quem quiser falar comigo, ó, eu deixei meio que um... Fale com a Lê. Tem a ver com curso e tal? Claro, a gente indica, dá, né, direcionamento e tal, com uma regra. Olha, o Emerson tá rindo ali, porque é tanta gente que escreve pra mim, é verdade. Ah, mas às vezes o cara não sabe por onde começar, né? E eu ou a Carol, porque a gente recebe os dois, né, algumas dicas a gente pode mais ou menos direcionar. Se for questão administrativa e tal, você fala lá pelo negócio do MEAF, tá bom? Deixa o seu nome, né, e de onde você fala, que é bacana. É legal, gosto de saber o que vocês estão pensando e tal. Gente, outra novidade, quem assiste meu bate-papo, às vezes tá interessado no curso, né, pra estudar, pra concurso, ou às vezes não, a pessoa só quer conversar, fazer um bate-papo semanal. Esse curso saiu hoje, tá? Esse curso é novinho, INSS, R$59,00 por mês você estuda. Nem abriu edital. Nível médio, mais de cinco pau. O colega tá gritando ali a ler, você dá aula daqui a pouco. Ah, mas eu tenho de gravar meu bate-papo. Hoje o meu bate-papo é... é miojo. Miojo. Sabe, três minutos? Vocês gostam de miojo? Quando não tem nada, vai bem. Não, não, tô brincando. Vai bem, sim. Não adianta eu pedir qual é o livro que eu leio, qual... Não tem nada escrito aqui, eu saio falando, tá bom? Eu só vou falar uma coisa que eu demorei muito pra aprender, e graças a Deus, nessas leituras estranhas, a gente aprende. Você pensa sobre isso, ó. Problemas e provações. Não importa a sua religião, tá, Emerson? Não tô nem aí pra sua religião. Para um pouco, de coração aberto e ouça. Enquanto estivermos encarnados, estaremos às voltas com dificuldades e lutas. Abençoemos os problemas e as provas que a infinita sabedoria nos proporciona, que visa o nosso aprimoramento. Evitemos choros e lamentações. Todo lamento debilita nossas forças internas necessárias para superar nossas dificuldades. Se mudarmos a nossa atitude mental... Puta que... Gente, isso é tão importante. Mudar a onda, mudar a vibe. Os jovens falam assim. Se mudarmos a nossa atitude mental, veremos que com valentia venceremos as vicissitudes adversas que a vida nos impõe. notaremos de forma, inclusive, surpreendente, que não são tão grandes aqueles problemas como nós pensávamos. Eu finalizo dizendo que é o que eu acredito. O pai jamais abandona qualquer um dos seus filhos. O que hoje nos esmaga e nos parece uma calamidade insuportável, se diluirá em poucos dias ou em poucas horas. Senhores, eu não sei o tamanho da sua dor. Eu acho que dores não são de ficar... Ah, a dele é maior, a dele é menor. Esse cotejo eu não acho muito saudável. Mas uma coisa eu sei. Nós precisamos acreditar, ter perseverança, ter esperança. E às vezes, ao ouvir esse papo, você pode falar... Poxa, ele está falando isso e tal. Eu sei disso, você sabe disso. Porque quem busca o aprimoramento é você, sou eu. Isso é pessoal. Não adianta uma regra para todo mundo. Agora, uma coisa eu sei. Já tive épocas de falar... Fodeu. Não sei o que fazer. Não sei o que fazer. E eu simplesmente continuei, porque eu não sabia o que fazer. E depois de um tempo, aquele obstáculo que eu falei, não sei o que fazer, foi desaparecendo e passamos. Eu acho que tem coisas que não são explicáveis. E essas, de provações, são muito importantes. Então, seja qual for a sua dor, tem um ponto ali do livro que eu... Eu não faço muito. Não chore. Não, de vez em quando pode. Só não fica colocando suas dores, tá? Nas redes sociais, porque... Eu não sei que tipo de gente você quer atrair. Fique na sua. Você pode dizer isso para um amigo e tomar uma cerveja, falar com o seu psicólogo, falar... É, tomar uma cerveja também é psicólogo. Trocar ideias e tudo mais. Saber que às vezes aquela pessoa você não gosta tanto. Mas talvez ela não goste tanto de você. Porque ela acha você estranho. Então, às vezes, uma abertura no tipo de convívio pode ajudar também. Quero que você saiba que eu desejo tudo de bom para a sua vida e que Deus possa nos ajudar. Hoje é dia de rock, bebê. Toma uma cerveja por mim. Muito obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo. Senhores, manda mensagem. Quero saber quem está me ouvindo e o que está ouvindo. E se já começou a fazer o curso do INSS. Quem é aluno, claro. Quem não é aluno. E que divulgue nosso canal de educação, que é muito importante. Tem muita aula gratuita aí. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Ah, você não gostou do vídeo? Não aparece mais aqui. Vai embora. Tá bom? Tô brincando. Um beijo para vocês. Tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.